É isso aí galera, vou falar aqui de um problema que está nessa Iveco 35S14 Com um problema aqui no sistema da EGR e potenciômetro aí EGR é isso daqui E potenciômetro é isso aqui, a borboleta de admissão está fechada e o carro faz fumaça A Bruna está mostrando a leitura, está entrando em potenciômetro Tentando mostrar aqui Ela está, vai entrepotenciando, está atrapalhando qualquer iluminação Está entrando aí galera, está ruim Mas a imagem não consigo pegar Bruno Eita, que estira Mais de muito ruim Você ligou o piloto automático, deixa eu ser piloto automático Estamos fazendo a leitura da EGR Não, perdão EGR é essa aqui Está vendo que acelera? Era para abrir a admissão E fica fazendo fumaça porque não tem entrada de oxigênio Aí fica fazendo fumaça, olha a fumaça que faz Olha aí galera, vamos mostrar aqui Espera um pouco aqui Bruna, deixa em marcha, ela entra Está vendo, ela está em marcha, ela entra Quando a Bruna for acelerar Ela teria que abrir a bomboleta de admissão Para adquirir o turbo que passa pelo intercool e entra nessa mangueira Que vai conectado lá, ok galera? E aí quando ela acelera, tinha que abrir a bomboleta E está fazendo o contrário, está fechando E ela vai acelerar Acelera Bruna Aí o carro faz fumaça e perde o potente Porque está faltando o oxigênio Aí fica injetando só diesel E aí, quando ela acelera um pouquinho a mais, abre lá Vou pedir para ela abrir Acelera mais Então, aí tem um momento que fecha aí Isso atrapalha Faz fumaça Aê, Bruna Tira o pé Acelera de uma vez Quando acelera de uma vez Ela mantém Só que quando acelera devagar Ela está subindo Que é o motor Aê, Bruna Não sei se vocês perceberam Que jogou fumaça E aqui está o potenciômetro Não está trabalhando direito Aqui, vamos fazer a leitura? Bruna, de novo aqui, por favor É Eu queria pedir para acelerar de novo Enquanto eu vejo a leitura aqui Você tirou daqui Vocês vão ver a alteração que dá aqui Aqui é ruim mostrar a imagem Por que isso acontece? Por que a borboleta da EGR está ficando aberta aqui Enquanto essa está ficando fechada? Porque deve estar travando a EGR aqui Vai ter um problema aí Não apresenta Porque Tiraram a falha da EGR Mas não programaram ela Então não apresenta falha Você tem que fazer leitura No aplicativo Porque você não consegue pegar falha E aí se você não souber Você não acha o defeito do carro Então, Bruno Você está falando que Esse carro já foi reprogramado Tirado a falha Tirado a falha Só tiraram a falha Mas ela funciona E ela está com defeito E o defeito dela não apresenta Porque apagaram a falha Ok Então, apagaram a falha do sistema, galera E de um jeito Que não apresenta essa falha Num computador de bordo Não acende o EDC Não Não acende a luz de injeção Mas ela dá um trabalho Problema no carro Só que está com problema no carro Tipo, embolaram o sistema Bom É um sistema aí Que a gente encontra Esses problemas aí E aí teria que Corrigir a reprogramação Né, Bruna? Para quando apresentar a falha Apresentar para o condutor Ver isso Né Quando acende o EDC Geralmente porque tem falha No sistema Né E ela está assim Você viu Uma hora fecha Uma hora abre Está Verdadeiro desafio Agora ela está no parâmetro Normal Exatamente O problema é que Quando você está acelerando Ela precisa abrir Ela não está abrindo Então está trabalhando Com uma torta forçada Até 3 mil E até 3 mil e meio Ela só abre Depois de 3 mil e meio Ok Então, galera É um verdadeiro desafio Né Porque o carro Não apresenta falha Você entra com o aparelho Diagnóstico Não apresenta falha Né, Bruna? Só as leituras Que você consegue ver Isso aí Você tem que entender Ter um aparelho Desse Diagnóstico Você tem que entender As leituras De posição Da IGE Da IGE Da válvula IGR Que é essa daqui De posição Da válvula De admissão Potenciômetro Porque no pé No pedal Se você acelerar Até 3 mil O mesmo barulho Que ela faz Aqui no motor Ela faz lá No seu pedal No seu pé Então tem Você tem como saber Que ela está travando No pedal Você tem É isso aí galera Bom É um desafio Achar os problemas Tem que entender O aparelho Diagnóstico Você tem que saber Entender Trabalhar com ele Entender E entender Como é o sistema Do veículo Né Hoje nós estamos Especializados No segmento De veto Né 35S14 Que é um dos veículos Mais vendidos No mercado Também aqui em São Paulo Na atualidade Em 2021 E estamos aí Resolvendo Esses problemas Aí Né Então aqui Vamos ter que Corrigir a reprogramação Né Ver ali A EGR A borboleta Se está travando Corrigir isso aí Tudo direitinho E entregar aí O prefeitório Vamos seguir aí Com mais atividade aí Fazendo mais testes Aí do diagnóstico Compartilhando aí Com vocês Os problemas Que a gente encontra Aqui na oficina Ok E é isso aí galera Bom O Nick Está Metendo Macho Aqui Troquei Na puxa Da canoa A sonda lambda Está funcionando É Vou pôr aqui A Bruna Vai fazendo A leitura Agora É Da sonda lambda Banco 1 Está as leituras Aqui Perfeitas As imagens são ruins Mas você tem que entender As leituras aqui Ok galera É um verdadeiro desafio Tem que estar em prática Para poder aí Achar os problemas A imagem não é muito legal Estão tentando fazer o melhor possível Porque a iluminação Atrapalha muito Né E a gente Estamos aí Fazendo Essas leituras E tem que entender Né Esse é um carro Que tem uma tecnologia Muito avançada Né Bruna Que tem que Leitura de sonda Né Leitura de EGR De admissão De bico Né Esses bicos Cada bico Ejetor tem uma gravação É Uma identidade Que tem que ser gravada No módulo Ok Então Cada bico ejetor Tem uma gravação E tem que passar Essa gravação Né Essa identidade Do bico Do primeiro Até o quarto No módulo Tem outros vídeos Falando sobre isso Apresentou Um sensor de velocidade Aí ó Ó Tem uma falha Que apresenta aqui ó É Sensor de velocidade Né Sinal alto Presente Pode ser Fiação Dá muito problema Nessa fiação Vamos desligar o carro Bruno Que vai ter que falar Muito alto E atrapalha bastante Dá muito problema Nesse chicote Aqui galera Essa fiação Que vai aqui Que é os plug Que conecta aqui ó Próximo Desse Caixa de Bateria né Aqui Vou melhorar Essa aqui É o plug Chicote central Que conecta No chicote Chassi Dá muito problema Tem que revisar aqui Tem que revisar lá Próximo sensor Né Que dá muito problema Aí Em questão Sensor de velocidade Bom E é isso aí galera Um pouco aí do nosso trabalho Né E a gente segue aí Partilhando com vocês aí Os problemas Que encontramos Desafio Forte abraço Do Rundinelli E mais um diagnóstico Aí Problema aí Ok galera Encontrado aí Desde reprogramação Do Módulo Um forte abraço Do Rundinelli galera Tchau tchau Tchau